Ontem o Presidente da República fez uma live que iria mostrar que haveria fraude na urna eletrônica. O que o senhor pode falar para nós sobre essa live que aconteceu? Lamentável o Presidente colocar um ex-oficial para dizer, mostrar uns vídeos que circulam em todas as eleições. É mais lamentável saber que ele deu a eleição e acha que foi roubado. Eu já vi as pessoas reclamarem de perder a eleição e tem que ser roubado. Mas eu acho que o Presidente quer tirar o foco do maior problema que nós temos. O maior problema que nós temos não é a lisura da eleição. Isso aí está comprovado tecnicamente e quem quiser experimentar e tentar quebrar o sigilo do maior não consegue. Ele tenta fugir dos 15 milhões de empregados que tem no Brasil hoje. Ele tenta fugir de não ter um programa social para os brasileiros. Ele tenta fugir daquilo que ele se comprometeu em 2018, que é em relação à segurança pública. Ele tenta fugir de vários assuntos mais importantes para a população brasileira, no caso de pessoas desempregadas passando necessidade, para trazer um debate inócuo, que não leva a lugar nenhum. O Presidente podia focar naquilo que está afetando a população, que é a fome. O Presidente foca em uma discussão inócuo, sem comprovação nenhuma, mostra lá umas mensagens, qualquer um faz aquilo. Ah, eu digitei o número, apareceu a foto de outro. Isso aí ele já viu 500 vezes. E aí E aí E aí